Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você. Hoje, vamos falar sobre o cantor Cristiano Neves, que apareceu já nos palcos desse último final de semana. Ele foi convidado especial para um show em São Paulo e quem esteve lá cobrindo, fazendo toda a cobertura, foi o youtuber CS Notícias, que é o Cristiano Dois Santos. Esteve lá, ficou muito emocionado ao vê-lo ídolo de perto. Essas imagens eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes, vamos falar aqui do cantor Cristiano Neves, que está muito bem obrigado. Cada dia que passa, ele está se recuperando ainda mais. Claro que dentro das suas precauções de saúde. O cantor não pode ficar se expondo bastante, tomando friagem, enfim. Mas ele participou deste encontro com este amigo, nesta festa muito bacana. Deu uma palhinha, cantou e o povo realmente foi à loucura. Agora, o momento mais emocionante deste show foi quando o Cristiano Dois Santos encontrou o Cristiano Neves. Ele não se conteve, ele ficou muito emocionado. E eu vou mostrar essas imagens para você aqui no nosso canal JNTV. Sabe quando o fã encontra com o ídolo, fica emocionado. E isso vale sim. Por que não vale? Vale sim. Por exemplo, quando você se encontra com o seu grande ídolo, que você deseja sempre vê-lo de pertinho, você fica emocionado. Eu não fico emocionado porque eu já estou acostumado há muito tempo. Mas a primeira vez que eu entrevistei um cantor famoso, no caso foi a dupla Rick e Renner, realmente eu não fiquei emocionado, mas eu fiquei nervoso na entrevista. Eu fiquei muito perdido ali naquele encontro. Depois não, você começa a se familiarizar com o artista porque eles são artistas, só artistas. Eles não são diferentes da gente, são seres humanos também. No caso do Cristiano Santos, ele ficou muito emocionado ao vê-lo ídolo de perto. E o Cristiano Neves percebeu e foi lá dar um abraço, tirar uma foto com o youtuber Cristiano Santos. Vamos ver esse momento. Gente, confesso que ao lado do cantor Cristiano Neves, fiquei emocionado, tremendo da cabeça aos pés. Fiquei sem jeito de pedir um vídeo dele para mandar abraços aqui para o canal. O Cristiano dos Santos, ele fez os bastidores do show, ele entrou no camarim, ele conversou com o Cristiano Neves, ele tirou foto, ele apareceu no show do Cristiano Neves. O Cristiano Neves foi convidado por esse amigo e acabou dando uma palhinha lá. E ele ficou quietinho ali, todo mundo observando, o pessoal da imprensa e o próprio Cristiano Santos também estava lá para registrar tudo. E esse momento é um momento louvável, é bacana. Eu estou usando aqui as imagens do Cristiano Santos porque é difícil você ver uma pessoa se emocionar. O Cristiano Santos, ele fala direto do Cristiano Neves, mas foi o primeiro encontro com ele, a primeira vez que ele encontrou com o Cristiano Neves e também com o Newton Gomes. Então foi uma emoção diferente, foi um momento muito legal que é preciso a gente relatar aqui no nosso canal, no JNTV. Este foi o conteúdo de hoje. Eu queria muito falar sobre esse encontro do Cristiano Santos e Cristiano Neves. Gente, muitíssimo obrigado. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, seu joia, para a gente interagir sempre aqui. A cada dia que passa o nosso canal vai crescendo e crescendo com você. Tem muitos conteúdos aí, tem uma entrevista bacana com o Franca Aguiar, tem com a Paula Fernandes, com a Cláudia Leite e agora esse conteúdo maravilhoso do nosso cantor Cristiano Neves que foi convidado aí para uma participação especial em um show e acabou encontrando também o Cristiano Santos com o Cristiano Neves. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer.